Ei, bem-vindas ao meu, ao nosso canal, meu nome é Rebeca Leté e no programa de hoje eu estou diretamente de Aê, assim que se chama, se escreve assim, mas o jeito que fala é Aê e eu vou mostrar tudinho para vocês diretamente dos países baixos, vamos deixar baixo, a gente está aqui e eu vou mostrar tudinho para vocês andando pelo centro da cidade, vocês estão preparados? Espero que sim, então 3, 2, 1, valendo! E acabamos de chegar aqui, em Danhang Central, que é Haga, vamos conhecer as cidades. Estamos aqui diretamente de Raya, em português que é a gente mais bonitinho, de Raya, exato. E os fios só estão saindo, ó. Estamos no centro. Olha esse prédio da universidade. Yes! Land. Tem sempre lugar para bicicleta. Gente, olha o que eu venho aqui. It's very, very nice here. Deliciosa, agora no festival de artes. Bora. Let's go. People sell stuff that they already have. What stuff? I think this is nice, from Suriname. Yeah, that's a lot of. Gente, várias, várias, várias cities. Africa, Nascambé, Belgrade, McDonough. Okay, olha. Juiz, que no. It's a lot of. Na da 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 da. Vai ver o que é isso. Oh, gente. E! It's a lot. A lot of people. Hey. Oh, yeah. Hey. Oh, yeah. Hey. Oh, yeah. Eles modelaram isso de dentro. Eles modelaram a construção de dentro. Ok. E agora é usado por um... ...notaria office. Párens, krantes, advogados. Não é como advogados. Ah, advogados. Eles modelaram a construção de dentro. Mas isso é muito bom. E isso é uma igreja? Ah, sim, uma igreja. É uma igreja? É uma igreja pequena. Quer ver uma igreja maior? Eu quero, eu quero. É muito bonitinho. Olha essa loja, gente. Eu amei tudo. Olha as pedras. Olha a loja. Eu amo também a cor. A cor branca. Eu amo a cor branca. Eu posso jogar com as coisas brancas em casa. Diga o seu nome. Willem Alexandre. King. King of Netherlands. Ele vive aqui? Ele vive em Waghaná. Mas isso é também um lugar onde... A casa. A casa do príncipe. Ai, gente. Babado. Tem vários turistas aqui. E tem também... Mapas grátis. Achei babado. A casa do príncipe. Olha. Uma competição de xadrez. A galera vai montando aqui. Babado, hein? Babado. Estamos aqui. E olha que lindo. Gente. Raya. Olha essas velas. Que gigante. Nunca acaba. Eu pensei que era uma panela. Eu pensava que era uma marmita. Olha que lindo. Muito bem. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Eu não gosto. Mói. Mói. Olha que lindo. Mói é bonito. É bonito. É bonito. Em Nader. Em Nader. Gente, que lindo. Amei. Por favor. Obrigada. Gente, que lindo. Amei. É. 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 Físico. É. É. olha aqui na loja de decoração tem vários colchões um colchão e vários travesseiros para sentar e aqui de boa esse bondinho turístico aqui ele faz só com o tof é aquele que você pode parar em várias paradas durante o dia inteiro e aí o racinos olha aqui tem mais cassino do que gente vai sair vai entender né gente e olha café restaurante terras que partiu toda a igreja e olha e olha essas conchas aqui no meio da rua um criador de dengue ai meu deus do céu não sou uma pessoa para ser levada séria a vida é uma delícia é uma delícia é uma delícia é uma delícia Acho que é um shopping, né? Aqui é Chinatão. Aqui é Chinatão. Aqui é Chinatão. Uau, olha que lindinho, gente. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. E aqui temos a igreja. E aqui temos esse monumento que foi celebrado ontem, o Dia da Liberdade. E aí eles estão para as pessoas que foram importantes para o país no período de guerra. É isso, babado. Gostei. Então vamos lá. Informação correta. É um palácio. Palácio da Liberdade. Palácio da Paz. Palácio da Paz. Não. Liberdade. Junto com o monumento, o Totem da Paz, que tem em vários países. Eu já mostrei em vários vídeos aqui esse totem. E aqui agora é mais um. Gente, olha só a entrada do Palácio da Paz. Que lindo. Você faz seu pedido e coloca aqui. De paz. Você é uma pessoa que deseja sempre muito paz. Isso é importante. E aí você tem que entrar e tem que pôr o negócio. E aí vai andando ali. E eles vão contando toda a história, porque o museu está fechado. Tá? E ela vai me dar um fone. Funcionou o fone. Aí o palácio está fechado. Aí você vem aqui, fica com o foninho. E vai conhecendo a história do palácio por fora. E aqui. Enfim. Palácio da Paz. E aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Olha que lindo esse metrô, gente, de madeira. Uau! Que chique! Uau! Uau!